Sejam todos muito bem-vindos ao Expresso Tricolor, eu me chamo Morão e mais um vídeo sobre Fortaleza, mais um vídeo de Expresso Tático e assim, hoje o foco não é tanta partida, e aí Voivodo, vai ter homem novo? Vai ter escalação nova? Contratação? Já vai a campo? Não vai a campo? Enfim, vamos conversar isso nesse vídeo, então se você quer saber mais informações, a gente tem conteúdo aí à torta e à direita para você aqui no canal, se inscreve no Expresso Tricolor, ativa o sininho das notificações que é muito importante, deixe seu like, deixe seu comentário, e enfim, sem mais enrolação, vamos para o vídeo! Fortaleza joga contra o Bragantino amanhã e já podem ter novidades, alguns jogadores já foram relacionados, já foram sair, tiveram seus nomes publicados no boletim informativo diário da CBF, então a gente veio discutir. Se cabe já novos jogadores na escalação para o jogo de amanhã, vamos mostrar primeiro o cenário da equipe do Fortaleza, entender, pelo menos replicar as substituições, quem não deve ir para o jogo, porque nós temos desfalques, talvez o Hércules não vá para a partida, então a gente precisa discutir se alguma contratação já cabe em utilização no Campeonato Brasileiro. Então, o Fortaleza que foi a campo com Fernando Miguel, Tite, Benevenuto e Cebajos, dois volantes com o Hércules, que eu coloquei um pontinho de interrogação para a gente entender se ele tem condições de jogo, Ronald, Lucas Crispim, Capixaba, Lucas Lima, Moisés e Romarinho, essa foi a equipe do Fortaleza. Na verdade, nem foi o Moisés, foi o Romero que jogou aqui, mas acredito que isso não deva durar pelo próprio estilo de jogo da equipe do Bragantino. E aí, os contratados, eles se encaixam nesse esquema, né? Vamos tentar pensar. Fortaleza contratou Otero, Lucas Sacha, contratou também Galhardo, o Baiano e o Brites. Então, tiveram aí cinco chegadas para a equipe do Fortaleza. Como esses jogadores precisavam que a janela fosse aberta, eles ainda não poderiam fazer a sua estreia. Então, vamos lá. Primeiro, o Fortaleza tem um desfalque importante. O Hércules não vai para a partida e muito provavelmente sentiu aquela contusão na virilha. Novamente, deve ficar fora. Então, eu acho que aqui já acaba a primeira mudança. O Fortaleza tem duas opções ali para o lado do Hércules. Meio que três, na verdade, né? Nós precisamos analisar essas três opções. O Fortaleza tem a opção do Jussa, que já entrou na partida, e ganha mais duas opções. Do Baiano, que também é volante, e do Lucas Sacha, que também pode jogar ali. Eu acho, pelo esforço do Lucas Sacha a ser o primeiro relacionado, acho que ele caberia, sim, nessa posição. Por ter características de um meio mais agressivo, um meio aqui, um volante que consegue trabalhar um pouco mais avançado, característica ali quase como um meio, coisa que o Hércules vinha fazendo quando ele jogava. Então, acho que o Lucas Sacha já pode pintar, sim, de repente, como titular para essa partida de amanhã. Outro jogador que eu acho que pode ter também os seus minutos, não sei se necessariamente começando como titular, é o Thiago Galhardo. Acho que ele já pode fazer dupla ali com o Romarinho, ou então com o Moisés, ou então até como a gente propôs em jogos passados. E, por exemplo, ele abriu um esquema com três atacantes, com o Thiago Galhardo centralizado, com o Moisés mais aberto, e, em vez de jogar o Lucas Crispim, ele pode, sim, usar aqui o Romarinho, e aí jogar numa espécie de três atacantes, jogando focado ali numa troca de posições, de repente, abre um 3-4-3. Outra coisa que pode ajudar o Fortaleza, ou então que a gente cabe discussão também, é que o Lucas Lima fez uma partida bem ruim contra a equipe do Atlético Goianiense. No lugar do Lucas Lima, poderia pintar, sim, um Otero, um cara que, nesses estilos de jogos, onde o Fortaleza vai ter um pouco menos de possibilidades ofensivas, um Otero pode ajudar o Fortaleza, principalmente num chute de fora da área, numa bola parada, numa falta cobrada, que são jogadas que acabam desequilibrando a partida e trazendo alguma vantagem aí para a equipe Tricolor. Acredito que no sistema defensivo, ele poderia, sim, já colocar o Brites ali no lugar do Sebabios, e aí colocar um Brites, Benevenuto, Tite, Ronald e Sacha, aí, no caso, entraria essa dúvida, né? Lucas Sacha, depois o Lucas Sacha, o Romarinho e o Moisés, poderia ter um Otero e o Capixaba fazendo as duas alas, com o Thiago Galhardo centralizado. Essa é uma formação que não costuma ser o que o Fortaleza faz. Então, trazendo mais para a realidade do Fortaleza, acho que pode ser o Moisés e o Thiago Galhardo, no lugar do Romarinho, que a gente colocou aqui como meia, né? O Lucas Lima, pode aparecer. E aí eu vou tentar colocar quem deve realmente ir na escalação do Voivoda. Mesmo tendo essas peças à disposição, acho difícil que o Voivoda coloque 100% já dos contratados para jogar. Então, no lugar do Otero, seria uma repetição do Lucas Crispim, que não fez uma partida das mais primorosas, mas também não fez uma partida muito ruim também, né? Contra a equipe do Atlético. E aí, no lugar do Lucas, acho que ele pode prezar os jogadores que já estão no elenco, e colocar ali o Jússia e o Ronald no meio-campo. E aí, Tite, Benevenuto e Cebagos. E aí ele tem mais opções, né? O bom das contratações é que elas te dão mais opções estratégicas para o segundo tempo, de mudar o esquema, de ganhar mais agressividade. Já vamos falar um pouco do Bragantino, e pelo menos explicar como eles foram o jogo passado, né? Eles ganharam com o time com Cleiton, Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido. Dupla de dois volantes com Raul e Lucas Evangelista, e uma linha ali de três com Miguel, Arthur, Sorriso, que podem fazer esse ataque também, pode um esquema que altera para um 4-3-3 com muita facilidade. E o Alejandro, lá na ponta. Lembrando que eles ainda têm algumas opções importantes e que podem aparecer como titular, como é o caso do Praxedes, que é um ótimo jogador. Tem o Eric, que é um ótimo jogador. O Jadson, que pode jogar também, tem sua rodagem. O time do Barbieri tem muitas alternativas de jogo para enfrentar a equipe do Fortaleza. Acho que para o jogo, o Fortaleza tem que jogar com bastante inteligência, prezar pela mobilidade ofensiva. Então, um ataque mais rápido, com Moisés e Romarinho, da mesma forma que foi contra o Atlético Mineiro, pode funcionar bastante nessa partida, nesse estilo de jogo, fazer com que esses caras cheguem com mais facilidade em uma transição mais rápida. Também tem que manter a efetividade. O Fortaleza não pode perder chance. Se tiver oportunidade, tem que fazer, como foi nessas partidas recentes, contra o Atlético Mineiro, que teve pouca chance, fez as que teve, acabou vacilando no final. Mas contra o Curitiba, também foi um time que não perdeu aquele caminhão de gols que estava acostumado, fez o dele e acabou entregando também no final. Essa partida última contra o Atlético do Vianiense. Também foi um time que teve um índice de aceito maior. Então, se o Fortaleza conseguir manter esse nível de organização ofensiva e levar menos gols, que vem sendo o nosso grande problema na Série A, isso vai acabar com que a gente consiga ter um resultado muito melhor dentro da temporada. Então é isso, pessoal. Vocês ficaram esperançosos que essas contratações possam, de fato, estrear? O Voivoda deve surpreender, deve colocar alguém. Diz sua opinião. E se você pudesse escolher um? E aí? Se você pudesse escolher uma pessoa desses que foram contratados, quem você já colocaria como titular no jogo de quarta-feira? Pode ser nenhum também. Coloca aqui nos comentários, deixa a sua opinião, que é muito importante para a gente. Se inscreve, deixa o like aqui, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo. Hoje tem conteúdo de Copa do Brasil, tem conteúdo de live. Então, conteúdo, meu filho, é o que não falta. Vamos para cima. Mais uma partida, mais uma partida complicada contra um grande time, que é o Red Bull Bragantino, mas que vale três pontos, três pontos que são extremamente importantes para a gente sair dessa zona de rebaixamento. Então, vamos para cima, vamos, Leão, e vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho